Fala gamers, beleza? Mais um vídeo, hoje estaremos desmontando aqui esse PS2 FAT Então veja só, por aqui já dá pra ver que ele tá bem sujinho, tá bem poeirado Mas o console em si tá bem novinho, olha só quanta poeira tem aqui no cooler Aqui no slot também tá bem sujo Mas aí então vamos abrir esse console para higienizar e tudo mais Então deixamos assim o console de cabeça pra baixo Então primeiro passo nós vamos remover todas essas tampinhas aqui As quatro da ponta dessa parte de baixo são as de borracha, que são os pezinhos do console As demais são de plástico, então são oito no total Seis aqui em cima e duas aqui embaixo Você pode estar usando uma chave de fenda, de preferência uma mais fina Pra que não danifique nada, se você coloca uma mais grossa Você pode acabar danificando aqui, marcando a carcaça Basta remover assim que os pezinhos vão sair Beleza, então agora com uma chave Philips número 2 Nós vamos remover aqui esses oito parafusos Bom, então como vocês puderam observar, esses quatro parafusos aqui eles são maiores São exatamente esses daqui, os outros quatro são parafusos menores Então vou deixar separados, esses aqui pra gente não esquecer E uma coisa que eu esqueci de mostrar no início do vídeo Esse daqui é um Playstation 2, modelo 50.000 e 1 Então beleza, após remover os oito parafusos podemos virar o console para cima E aí ele já deve abrir tranquilamente Basta puxar a parte de cima da carcaça para fora E aí aqui ele vai sair Veja só, tem uma mensagem aqui Enfim, esse console está desbloqueado Então podemos deixar esta parte da carcaça de lado Neste momento então para a gente continuar a desmontar o console Nós vamos primeiramente tirar dois parafusos Que estão aqui logo ao lado das entradas de controle de memory card Gosto sempre de deixar os parafusos separados na ordem que eu tirei Para facilitar na hora de remontar Então recomendo que você faça isso também Tem mais um parafuso aqui Logo no cooler Ao lado do cooler Entre o cooler E aqui a entrada do cabo de força E outro parafuso logo aqui Aqui no canto Vamos removê-lo também Neste momento não consigo identificar mais nenhum parafuso Vamos então levantar aqui O local, o conector dos controles e memory cards Levantando aqui nós podemos observar que tem um cabo flat conectado a eles E aí tem uma presilha aqui basicamente Com uma chavinha de fenda você apenas coloque e empurre para cima essa tampinha preta que tem aqui E beleza Podemos remover aqui então este cabo flat Tirando aqui esta parte Podemos deixar de lado Então neste momento nós podemos separar aqui a placa e tudo mais que ainda está conectado a ela da parte de baixo da carcaça Para isso vamos apenas pegar aqui ao lado do drive de DVD E aí já conseguimos levantar um pouco aqui E aí do outro lado vamos apenas terminar de tirar Prontinho Já está separado da carcaça E olha só quanta poeira Podemos deixar de lado a parte de baixo então da carcaça E aqui neste momento nós já temos né O console praticamente todo desmontado Basta apenas removermos algumas peças aqui Podemos virá-lo de cabeça para baixo E olha só Aqui então está a fonte do console Então para remover a fonte do console Primeiramente né Nós vamos remover aqui Esta parte Basta segurar nesse clipe que tem aqui Levantar que você consegue remover É a parte né Referente aqui ao switch Ao botão de ligar e desligar E também né Ao encaixe aqui do cabo de força Para removermos a fonte Nós vamos usar ainda A chave Philips número 2 Vamos remover aqui alguns parafusos São parafusos menores Então não misture com os outros Bom Esse console aqui Consoles abertos né Costumo ver faltando peças Provavelmente a fonte tem 4 parafusos aqui Esse aqui só estava com 2 Então você pode estar removendo os outros 2 parafusos aí também no seu Após isso então nós podemos desconectar a fonte da placa do console Vamos apenas levantá-la aqui Ela possui um conector exatamente neste local Que vai ter né Essa parte branca mesmo Com 4 pinos Com 4 entradas aqui Então está aqui o conector da placa Se encaixa na fonte Vou deixar a fonte de lado também Então agora que eu já consigo tirar o slot Basta puxar para cima Então aqui nesse momento você pode estar removendo esse plástico aqui transparente Não sei exatamente o que é isso Deve ser uma espécie de proteção né Para a fonte E aqui nós temos alguns vários parafusos né Parafusos menores E aí você vai precisar de uma chave Philips tamanho 00 para removê-los Bom contei aqui que eu removi 8 parafusos Outra coisa que devemos fazer neste momento também Virando aqui nós temos o drive de DVD Temos alguns cabos né Cabos flat que devemos retirar neste momento Você pode estar removendo com o dedo mesmo Pode estar utilizando uma pinça ou até mesmo um alicate com bastante cuidado Então vamos lá Primeiro nós temos esse cabo flat aqui Menorzinho Removemos ele aqui então E os três aqui em cima Com o dedo vai ficar difícil remover Então eu estarei utilizando um alicate Lembrando mais uma vez Faça isso com bastante cuidado Beleza Pronto Removemos então assim os quatro Cabos flat aqui E antes de virar para cima Temos aqui o cabo do cooler também Nós vamos remover o cooler Então para isso apenas segure aqui Bem próximo mesmo ao encaixe Faça este movimento E remova sem problema nenhum Beleza Agora então com tudo isso removido Podemos virar o console Cuidado para o cooler não cair né Essas coisas que agora estão soltos já Viramos então o console Podemos então remover aqui o cooler Cuidado com o cabo Não puxe de uma vez Beleza Podemos remover esta parte aqui também Da energia Vamos virar desta maneira Para remover esta parte preta aqui Vamos apenas puxar para fora Ela vai sair Sem problema nenhum Na maior facilidade Beleza Agora então vamos virar o console Desta forma aqui O drive de DVD está aqui A abertura dele né Está aqui os botões Com uma chavinha de fenda Você pode observar Tem um grampinho aqui Um dentinho aqui Que deixa né O drive de DVD preso A esta estrutura metálica Então com uma chavinha de fenda Vamos apenas colocar aqui né Entre esta parte metálica E entre o drive de DVD Cuidado para a chavinha não escapar Faça com bastante cuidado né Aí beleza Levantamos aqui então O drive de DVD apenas desliza para cima Cuidado não puxa de uma vez Tem um cabo flat logo embaixo Então Aqui nós vamos puxá-lo para cima Com cuidado E observe que logo aqui Tem um cabo flat O que vamos fazer para remover Este cabo flat Com uma chavinha de fenda Repare que tem uma peça aqui né Esta pecinha preta deve ser puxada para baixo Para liberar aqui a entrada do cabo flat Com uma chavinha de fenda Você vai puxar aqui Dos dois lados O leitor ele pode mexer Então você pode segurar o leitor também Puxa aqui de um lado Puxa aqui do outro E aí Com os dois liberados Você apenas puxa o cabo flat para baixo E aí com isso O drive de DVD vai estar completamente liberado Podemos deixar então o drive de DVD de lado Não irei abrir o drive de DVD Nesse vídeo Farei outro vídeo para isso né Então quando precisar de uma troca de leitor por exemplo E aqui agora então Todos os parafusos já estão removidos Basta apenas a gente pegar E puxar né Essa estrutura para cima Estou vendo que a de baixo vai sair com mais facilidade Vou puxar a de baixo primeiro Beleza Então aqui nós temos a placa do PS2 FET Esse Playstation 2 ele está desbloqueado Veja só o chip logo aqui Ao observar com cuidado Tudo indica que Existem quatro parafusos aqui Outro aqui também Parafusos que provavelmente foram removidos No momento do desbloqueio Então você pode estar removendo esses parafusos Se o seu Playstation 2 tiver Então aqui com cuidado Você pode utilizar uma chavinha de fenda também né Quanto mais longa Quanto mais longo que for o cabo mesmo né A chave mesmo Melhor E cuidado nunca pressione contra a placa Se você for fazer alguma força Sempre coloque a chave A ponta da chave para cima Para estar em contato com a estrutura de metal Então para isso você pode encaixar aqui Por exemplo Pode ir puxando para cima Olha só Já vai saindo com facilidade Sem maiores problemas Beleza Pode ser né Com o tempo de uso Essas peças podem ficar bem coladas Ou até mesmo por conta das fitas né Colocadas ali durante o desbloqueio E veja só Temos aqui também esses dissipadores né Esses pads aqui Que eles colam mesmo Então beleza Agora Esta parte metálica removida Posso deixar de lado E aqui então Temos acesso à placa do console Podemos ver que a bateria não está presente É uma bateria de 3 volts Aquela redondinha mesmo E aí então O console está completamente desmontado Você pode fazer a limpeza De todos os itens aqui Da placa E dos demais componentes Bom galera Então aqui agora Nesse momento Nós vamos partir Para a remontagem Do Playstation né Então imagino que você já tenha feito ali Uma limpeza em todas as peças Nas carcaças e tudo Nas partes metálicas também Então logo de início né Com a placa virada deste lado aqui Com a bateria para cima Nós vamos pegar então Esta parte metálica Esta parte tem os pads aqui Vamos posicionar Para ele ficar em cima Desses chips aqui né Principais e tudo Então apenas colocar aqui Que ele encaixa perfeitamente Ele tem né Alguns pinos aqui Para ficar melhor encaixado na placa Olha só Tranquilamente aqui Já está bem adaptado Então agora vamos virar Cuidado para ele não sair né E agora vamos pegar então A outra parte metálica Esta daqui E ela vai ficar posicionada Desta maneira também Apenas encaixamos aqui Que ela Na hora que ela entrar Ela já vai direto Para o local certo Então aqui neste momento Nós já podemos colocar aqui Então os oito parafusos Que removemos Uma coisa que eu acho bom dizer Neste momento a respeito Desses parafusos É que parece Na hora que você começa Que ele está ali rodando Sem pegar em nada É assim mesmo Então continue rodando aqui né Continue parafusando Que rapidinho você sente ali A pressão né De que ele realmente está Entrando ali na rosca mesmo Então agora Este foi o momento Que nós tiramos Várias partes né Vou virar aqui novamente Desta maneira Lembra Este daqui é o cabo flat Do leitor Então já vou pegar O leitor aqui de DVD Para já posicionar novamente No local certo Então aqui no leitor Não se esqueça né De que tem esta travinha aqui Você deve puxar para baixo Para só depois encaixar O cabo flat aqui Vou tentar facilitar Aqui ao máximo A visualização de vocês Então Desçam o leitor Aqui para baixo Acho que vai ficar Mais fácil né E se você fizer Com a placa deitada Com certeza é mais fácil Vou fazer assim Para que a câmera Consiga pegar né E nesse momento Basta encaixar O cabo flat Beleza Aqui então O cabo flat Está encaixado Agora então Não posso soltar né Senão ele sai Com uma chavinha De fenda Eu já venho aqui E aperto Essa travinha Que tem aqui ao lado Quando eu consigo Apertar de um lado Ele já fica Meio preso Já posso vir aqui Soltar né E apertar do outro Então prontinho O cabo flat Está colocado ali No leitor Agora então Já posso né Posicionar em seu local Se você desejar Já pode Prender o leitor Aqui né Nessa trava Ou então você pode Antes disso Você pode Conectar os cabos flat Aqui ao lado Então beleza Agora posicionamos Então Esses quatro cabos flat Quatro cabos flat E também O flat ali Do leitor Com isso O leitor então O O drive né De DVD Já pode ser Colocado em seu local Correto mesmo Podemos travá-lo aqui Então Tem Essa travinha Aqui atrás Posicionando ela Corretamente Aqui da frente Já deve estar No local correto Basta apenas apertar E pronto O drive de DVD Já está preso Outra coisa Que podemos fazer Neste momento Já Pegar esta parte Aqui Referente ao cooler E também A tomadinha Aqui dele A parte da energia Vamos apenas Posicionar aqui Beleza Ele fica preso Aqui Logo acima Do drive de DVD E aqui Pode reparar Que ele vai encaixar Perfeitamente Então aqui Temos o cooler Pode reparar Na parte de cima Mesmo dele A parte vai ficar Para cima Tem aqui Umas setas Indicando O local Na verdade A maneira Como você Retira o cooler Então Essas setinhas Indicam a parte De cima E aqui Tem a marca Do cooler Essa parte Vai ficar Para fora Que ele vai conseguir Encaixar perfeitamente Ali Aqui no local Dele Não se esqueça Do fio dele Ficar para baixo E você conseguir Pegar o fio dele Lá embaixo Para ligar Na placa Então Com o fio Para baixo Passando No mesmo buraco Aqui do cooler Posso Então conectar O cooler Aqui Que ele vai Encaixar Corretamente Ali No local Certo Próximo passo Então Já posso Colocar aqui Esta parte Este conector De força De energia Mesmo Aqui E pronto Tem um pequeno Cortezinho Aqui Que ele vai passar Para a parte De baixo E aqui Então a gente Pode virar Novamente Não se esqueça De segurar Aqui Para que fique Para que não caia E aí Pronto Aqui Na parte De baixo De novo Já vou Prender O cooler Aqui Se eu encaixe Correto Beleza Assim que der o clique Você sabe Que ele está Encaixado Corretamente E aqui Também Temos aqui Esta entrada Então Neste momento Aqui Você tem Agora A tampa O suporte Mesmo Para o encaixe Do HD Tem também Esta parte De plástico A parte De plástico Vai ser Encaixada Primeiro Então Repare Os cortes Dela Cada corte Ali tem Seu motivo Para que ela Consiga encaixar Perfeitamente Em cada Canto Aqui Então Beleza Agora já Está inserida Corretamente Agora Já posso Colocar A tampa Aqui Nesta parte Do HD Neste momento Então Posso pegar A fonte E apenas Encaixá-la Então Lembre Lembre Desta parte De plástico Que eu disse Que o encaixe Está logo Abaixo Dela Está aqui Os furos Do encaixe São quatro Pinos Então Vamos apenas Encaixar Aqui Neste local Você deve Sim fazer Uma pequena Força Uma pequena Pressão Para que ele Entre Normalmente E aí Aqui Neste momento A gente Vai encaixar Este cabo Aqui Na fonte Beleza E vamos Colocar Dois Parafusos Então Para isso Vamos mudar Para a chave Philips Número 2 Eu tenho Dois Parafusos Na verdade Aqui na fonte São quatro Parafusos Coloque os quatro Parafusos Um em cada Ponta Então Beleza Com os Parafusos Colocados Aqui Nós já Podemos Pegar A parte Debaixo Da carcaça Do console Vamos Virar Então Aqui Pegamos A carcaça Basta A gente Encaixar Aqui Dentro Da carcaça Então Ok Encaixado Aqui Vamos Apenas Certificar Que está Bem Encaixado Aqui Atrás Também Beleza Agora Então Próximo Passo Temos Aqui A entrada Dos controles E dos Memory Cards Deve ser Encaixado Aqui Neste Cabo Flat Que Fica Né Vai Ficar Logo Aqui Abaixo Então Tem Uma Tampinha Lembra Que Eu Falei Para Vocês Basta Com Uma Chavinha De Fenda Abrir Se Você Abrir Deixou Aberto Não Tem Necessidade De Abrir Novamente Basta Então Encaixar O Cabo Flat Aqui E Você Sentindo Que Está No Local Correto Ele Vai Entrar Um Pouquinho Para Dentro Né Aqui Desta Maneira Apenas Apertar E Fechar Então E Se Você Tiver Tendo Dificuldade Para Posicionar Esse Cabo Flat Você Pode Empurrar Aqui Para Dentro Ele Fica Dessa Maneira Então Assim Que Você Empurrar Basta Apenas Encaixar Aqui Então Os Conectores Né Agora Nós Temos Quatro Parafusos Para Colocar Dois Deles Né Um Em Cada Lado Aqui Desse Conector Um Aqui Ao Lado Do Cooler E Por Fim O Último Exatamente Aqui Onde Meu Dedo Está Prontinho Então Neste Momento Seu Playstation Já Está Praticamente Né Montado Basta Apenas Pegar Aqui A Parte De Cima Da Carcaça Vamos Encaixar Primeiramente A Parte Da Frente Encaixando Direitinho Aqui Na Parte Da Frente A Parte De Trás Já Entra Automaticamente Ah E Não Se Esqueça Da Tampa Aqui Do HD Já Vou Colocar De Uma Vez Você Pode Colocar Assim Terminar Tudo Ou Agora Também Então Agora Vire De Cabeça Para Baixo E Nesse Momento Você Lembra Que Esses Quatro Parafusos Aqui São Maiores E Esses Quatro Aqui São Menores Basta Colocá-los Então Terminando Aqui De Parafusar Então Todos Oito Parafusos Vamos Vamos Apenas Colocar Os Pezinhos Ou Tampinhas Se For De Borracha Você Consegue Reparar Que De Borracha Você Vai Colocar Nas Beiradas Aqui Nas Pontas Se For De Plástico Você Vai Colocar Nos Demais Então Com Isso O Seu Playstation 2 FET Modelo 500001 Ele Está Completamente Fechado De Novo Então Com Isso Você Higienizou Seu Console Com Certeza Estava Cheio De Poeira Devido Aos Vários Anos De Uso Aí Ou Vários Anos De Vida Vamos Dizer Assim E Ele Está Pronto Então Para Mais Milhares De Horas De Jogatina Lembrando Que Esse Vídeo Ele É Referente A Este Modelo De Playstation 2 FET Mas No Geral A Maneira De Desmontar Esses Consoles É Praticamente Igual Costuma Mudar Uma Coisinha Outra Beleza Então Fico Por Aqui Neste Vídeo Maneira Maneira Maneira